Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer um outro santo? Vamos conhecer a história de um santo do dia? Bom dia, hoje dia de São Silvestre I, Papa da Igreja Católica. E nós vamos saber quem foi esse Papa, o Papa da época da transição entre a perseguição de Roma e a liberdade de culto da Igreja Católica. Foi o primeiro Papa, o Papa que viveu, que estava no pontificado quando Constantino deu liberdade de culto à religião cristã, à religião católica. Não se sabe ao certo a data de nascimento de Silvestre. Tem-se que foi por volta do ano 285. Mas sabemos, com certeza, a data em que ele faleceu, a data em que ele entrou para a glória de Deus. E isso nós vamos falar um pouco mais tarde aqui na nossa conversa de hoje. Tem uma coisa muito interessante a respeito desse Papa. São Silvestre foi um dos primeiros santos da Igreja Católica canonizados sem ser mártir. Porque no começo da nossa Igreja eram canonizados praticamente apenas os santos que eram martirizados. E São Silvestre foi um dos primeiros que aconteceu isso. Foi canonizado sem ele ter sido mártir. E ele recebeu um título após a sua morte, uma honraria, que exprime bem como foi a vida desse homem. Ele recebeu o título de Confessor da Fé. Confessor da Fé era um título dado àquelas pessoas que haviam morrido e tinham sido cristãos, exemplares, e que não haviam sido mortos, martirizados, mas viveram uma vida de sacrifício por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós podemos ver como foi a vida desse grande homem. Muito bem, São Silvestre foi eleito Papa no ano de 314, no dia 31 de janeiro de 314. Ele participou de toda essa mudança da Igreja Católica, que naquela época era perseguida e precisava rezar as suas missas em catacumbas, escondidos para não serem presos e serem mortos os fiéis católicos. E assim começou a ter uma certa liberdade. E por influência desse grande homem, o Imperador Constantino também foi tendo ideias e sempre perguntando ao Papa o que fazer, da forma como fazer, eles construíram grandes basílicas e também templos importantíssimos para a fé católica naquela época. Como, por exemplo, a Igreja de São João de Latrão, como a conhecemos hoje, que é a sede papal, também a Basílica de São Pedro, também a Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém, entre outras, foram construídas nessa época, na época do Papa Silvestre e do Imperador Constantino. O Papa Silvestre também enfrentou com bastante energia e de uma forma também bastante sábia algumas heresias na sua época. Foi na época dele, em 325, na época do seu papado, em 325 que aconteceu o Conselho de Nicea, um concílio importantíssimo para a Igreja Católica, no qual prevaleceu a doutrina dos apóstolos, que afirmava que Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Em oposição a essa heresia do arianismo, que crescia muito e assolava com bastante força a doutrina católica na época, em que dizia que Jesus não era o Filho de Deus, não era Deus, era apenas uma criatura, a primeira das criaturas, mas não era o Filho de Deus. Nesse concílio de Nicea, em 325, com a participação do Imperador Constantino e de emissários do Papa Silvestre, prevaleceu a doutrina dos apóstolos da Santíssima Trindade. Silvestre também enfrentou com bastante força e também com bastante sucesso a heresia do donatismo. Os donatistas não queriam aceitar de volta os católicos que haviam apostatado, que haviam negado a fé durante as perseguições romanas, antes do Imperador Constantino. Não queriam dar o perdão a essas pessoas e diziam que o batismo dessas pessoas não era válido e se eles eram padres, sacerdotes ou bispos, que os batismos que eles haviam feito não tinham validade. Também, no período do Papa Silvestre, essa heresia também foi combatida e perdeu muita força dentro da Igreja. Assim, o nosso querido Papa, após um pontificado relativamente longo, principalmente para a sua época, depois de 21 anos de pontificado, faleceu no dia 31 de dezembro do ano de 335, já com uma fama de santidade muito grande. É importante que se diga desse Papa, desse grande homem, que ele tinha uma vida simples e humilde. E por essa simplicidade e humildade dele, atribui-se o sucesso do papado dele, bem no período em que o Imperador Constantino mandava no Império Romano. Ele, que era um homem de muita ganância, ganância de poder, e também um homem muito orgulhoso. E se, de repente, nessa época, tivesse um Papa que também tivesse uma personalidade muito forte, poderia ser que houvesse muito atrito entre o poder religioso e o poder político. E não foi o que aconteceu. O Papa Silvestre, sabiamente, sabia contornar todas essas circunstâncias e situações com o Imperador e fazer prevalecer a vontade de Deus na Igreja. Assim, nós temos a história de um grande homem, um santo, que ajudou em muito a Igreja que nós conhecemos hoje ser como ela é, porque ele fez prevalecer a doutrina dos apóstolos e comandou a Igreja Católica com maestria, se deixando conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Ele atendeu o chamado de Deus e transformou o mundo por onde ele passou, como eu e você podemos fazer. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, nos ajude a evangelizar. Dê o seu joinha. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desteu FM. E até amanhã com mais um Santo do Dia! Santo do Dia, uma produção Desteu FM. Desteu FM Desteu FM